Eu ainda que procuro Nossas noites Por que as minhas noites São mal dormidas O que que o amor fez Com o nosso amor O que que a vida fez Com nossas vidas Abraça o frio da madrugada Quando a chuva cai Sou folha caída Que vai pra onde O vento vai Eu sou Volta sem chegada Até parece Que sou poeira Fora da estrada A saudade de você Ainda passa Por aqui O abandono me tira o sono Me deixa sem dormir Em outras bocas Não encontrei O gosto do beijo seu Outros beijos não são iguais Os beijos que você me deu Eu ainda que procuro Por nossas noites Por que as minhas noites São mal dormidas O que que o amor fez Com o nosso amor O que que a vida fez Com nossas vidas Abraça o frio da madrugada Quando a chuva cai Sou folha Sou folha caída Que vai pra onde O vento vai Eu sou Volta sem chegada Até parece Que sou poeira Fora da estrada A saudade A saudade de você Ainda passa Por aqui O abandono Me tira o sono Me deixa sem dormir Em outras bocas Não encontrei O gosto do beijo seu Outros beijos Não são iguais Os beijos que você me deu Não são iguais Não são iguais Não são iguais Não são iguais